Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Vamos para alguns destaques de polícia. A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Ademilson de Souza Carvalho, conhecido como Pepeu. Ele é apontado como líder de um grupo investigado por ter cometido oito homicídios aqui na capital. E na madrugada desta quarta-feira, a polícia prendeu mais de 10 mil munições no porto de Manaus, no bairro Centro. O material foi enviado por criminosos da Colômbia e Bolívia. E a polícia prendeu Miguel Moreira Sabino, que também estava sendo procurado por envolvimento nos homicídios na Zona Leste de Manaus. Se você quer saber mais detalhes de cada assunto, basta clicar nos links disponíveis abaixo. Eu sou Raline Pontes, do Portal Norte de Notícias.